Chamou Josué os doze homens que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes, Passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo o que vos significam estas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando-a pelo Jordão. Então, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial, diga memorial, aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como José tinha ordenado, acompanhem a leitura, por favor. Levantaram doze pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e estão ali até ao dia de hoje. Hoje, até o dia de hoje aqui, é até o dia que o livro foi escrito. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé? Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé? Até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. Amém. Graças a Deus por essa noite, por essa madrugada tão linda, que o Senhor nos permite cultuar o seu nome. Minha gratidão ao meu amigo, pastor Moisés, pastora Michele, mais uma vez, pela amizade de vocês, pelo carinho. Me permiti servir ao povo que Deus os tem confiado. Prazer rever. Cláudio, Cláudia, que Jesus use vocês sempre. Minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, e ela gosta de lembrar que agora somos três. Orem por nós, por favor, orem por nós. Os meus livros, pastor Moisés, estarão lá na banca do Bom Samaritano, à direita. Tenho os meus livros, Segredos da Liderança de Josué, algumas noções da liderança desse líder, estarão sendo faladas na mensagem essa noite, mas no livro tem muitos mais detalhes e riquezas a respeito do Ministério de Josué. Segredos da Liderança de Paulo, Segredos da Liderança de Paulo, é o curso que está na Academia de Pregadores, Solteirismo e Namoro Cristão, e dois últimos livros que lancei, Espírito Santo, o Agente Avivador da Igreja, e a Cruz de Cristo. Passa lá na banca que tem promoção de crente para crente, tá? O tema da mensagem hoje é uma pergunta. Que legado você deixou em 2018? Não, pastor, mas o que passou, passou, o que importa agora é o que vem pela frente. Não vem com essa, não. Que memorial você deixou? Que legado você deixou? O que você levantou em 2018? Se você olhar para trás, você vai abaixar a cabeça ou vai continuar de cabeça erguida? Se você olhar para trás, se você olhar para trás, suas palavras, como você tratou as pessoas, porque não é uma filosofia humana, foi Jesus que nos ensinou tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratado. se fizéssemos, se fizéssemos, ou se você fizesse, ou se fizéssemos mesmo, uma retrospectiva 2018, como foi o seu culto ou seus cultos? uma retrospectiva, uma retrospectiva nós, pregadores, ministros, das nossas mensagens, uma retrospectiva do seu comportamento no culto, uma retrospectiva do seu comportamento na hora da palavra, uma retrospectiva do tempo dedicado a Deus para a leitura da palavra. repito, que legado você deixou em 2018? Para que em 2019 você possa de cabeça erguida dizer, vou colher. Para que em 2019 você possa dizer, chegará o tempo da colheita. Porque na maioria das vezes, o modo que eu entrarei em uma nova porta, depende muito de como eu saí de uma antiga porta. Aí eu te pergunto, como você saiu daquela empresa onde você trabalhava? Como você saiu da igreja onde você congregava? Se entregou o ministério, o campo, o cargo, como você entregou? Faça uma retrospectiva, pense que tipo de legado, que tipo de memorial, o que seus filhos falariam de você? O que sua esposa falaria de você? O que seu marido falaria de você? Não, eu estou perguntando em 2018, que legado você deixou? Que memorial? Se seus filhos se lembrarem de suas palavras para eles, se sua esposa parar para pensar nas palavras liberadas, sem arrependimento. Que tipo de legado? Aí você vai dizer, não pastor, na virada de ano eu fiz um voto com Deus. Irmão, todo crente, a maioria dos crentes, fazem voto com Deus na virada do ano. É por isso que Abacuque pede para notificar a obra no meio do ano. Porque o que a gente promete em dezembro, a gente esquece tudo em julho. Prometo que esse ano eu não assisto Rede Esgoto, aí depois só vem para a igreja depois da malhação. Se o menino sentar em cima do controle e tirar da novela da irmã, ela fica possessa. Vicia no Netflix, não consegue memorizar um texto da Bíblia Sagrada no ano. Como você saiu de 2018? Você tem que voltar lá. Como que eu vou voltar lá, pastor? Pelo menos na mente. Volta lá e se arrepende. Volta lá e confessa. Não tem ninguém para pedir perdão? Não tem um pastor para você fazer uma ligação? Não tem uma mensagem que você tenha que enviar? Não tem alguém que você tenha que enfrentar cara a cara, porque você só dá indireto no Facebook? Não tem alguém para você falar face a face? Como assim, pastor? Como assim? Eu já estou dizendo, meu Deus do céu. Moisés fugiu do Egito e disse, para aqui não volto mais. 40 anos depois, Deus aparece a ele e diz, volta lá no Egito. Jacó fugiu, Jacó fugiu. Está olhando para frente. De repente, o anjo do Senhor aparece a ele no Val de Jaboque. E o anjo do Senhor lhe faz uma pergunta. Lhe faz uma. Que há 20 anos atrás o pai tinha feito. O anjo pergunta, qual o teu nome? A mesma pergunta que o pai fez há 20 anos atrás, qual o teu nome? O anjo do Senhor está fazendo ele retroceder aqui? Porque Deus não projetará seu futuro enquanto você não se dedicar a tratar seu passado. Você não pode pensar que evangelho é vida de irresponsabilidade. Me perguntando de onde sair, como sair, como entrarei? Por que eu falo de Josué? Porque no capítulo 4 ele faz o memorial. No capítulo 4, Israel faz o memorial. Tem dois tipos de memoriais. Se você não presta atenção, vai perder, vai ficar dando glória aí, sem entender nada. Não é, não é, não é, sem entender nada. Então presta bem atenção, que tem dois tipos de memoriais aqui. Há um legado aqui que Josué deixa e Israel deixa. Há uma marca. E o Senhor está escrito por todos os dias da vossa vida. Esse memorial é estabelecido. Mas, em Números capítulo 27, o Senhor disse assim a Moisés. Sobe o monte, contempla a terra, que você não vai entrar, porque você vai morrer. Serás recolhido, do mesmo modo que Arão foi recolhido. Irmão, Deus está falando que o cabra vai morrer. Aí, sabe o que ele faz? Ó Deus, Senhor dos Espíritos dos homens da terra, permita-me fazer-te um pedido. Deus diz, diga. Ele diz, eu peço que o Senhor coloque sobre esse povo um homem que saiba sair e entrar. Por que que ele não disse um homem que saiba entrar e sair, mas ele diz um homem que saiba sair e entrar. Porque muitos de nós em muitas situações sabemos entrar. Mas sair, para manter a porta, a história e o legado de pé e aberta, é igual o Salomão. Pede-me o que queres. Ele disse, dá-me sabedoria, um coração entendido, para que eu possa liderar esse tão grande povo. E para que eu saiba sair e entrar. Porque tem gente que se sair não volta mais. Por causa do modo que saiu. Tem filho de crente que quando sai, a mãe diz, já foi tarde. Então, olha a oração de Moisés. E outra, ele está à beira da morte e ele não ora por si, ele ora pelo povo. Mas quando ele ora pelo povo, vou fazer uma pergunta retórica, se tu não responder, eu falo. Moisés é íntimo de Deus? Moisés, intimidade, face a face. Moisés é íntimo de Deus? Mas ele não chega diante de Deus e diz, põe Josué, põe esse cabra aí. Não. Ele é o camarada da intimidade, mas ele não ousa determinar. Porque quanto mais perto de Deus se reconhece a sua pequenez e a grandeza do Deus a quem você ora. Ele está diante de Deus, ele cita as características, ele ora pelo povo. Mas quando ele cita as características, dizendo, Senhor, coloca sobre esse povo um homem que não os deixe como ovelha sem pastor. Um homem que saiba sair e entrar. E um homem que os conduza saindo e entrando. São as três características. Quando ele acaba de orar, Deus conhece o coração de Moisés. Aí Deus diz, tá bom, separa aí Josué, que eu vou colocar ele. Porque é um camarada que sabe sair e entrar. Então, como você saiu de 2018, Deus me trouxe aqui essa madrugada. Colocou essa palavra no meu coração para lhe dizer, tem algo a tratar. Tem algo a se fazer. E não vem com essa, com esse evangelho vagabundo. Deus me escolheu, Deus faz tudo, eu não faço nada. Para de graça. Cansado vem a mim, preguiçoso vai ter com a formiga. Alguma coisa você tem que fazer. Capítulo 4. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, o Senhor disse a Josué, repito. Sucedeu que acabando todo o povo de passar o Jordão. Acabando todo o povo de passar o Jordão. Só vocês. Que legal. Vou perguntar, é retórica de novo, hein? Só quem tem inteligência responde. Josué é o cabra macho, general, o homem da espada, o escolhido, cheio do espírito, treinado por Moisés, mas não atravessa o Jordão sozinho. Pegou não, tá. É o seguinte. É que ele tem toda essa capacidade, mas ele não atravessa Jordão só. Tá escrito. Todo o povo atravessou. Na liderança de Josué tem a totalidade de Deus. No capítulo de número 1, o Senhor fala assim com ele. Serei contigo todos os dias. Totalidade dos dias. Serei contigo todos os dias. Versículo de número 7. Outra totalidade. O Senhor diz. Esforça-te e tema o ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Não é um versículo isolado. Não é um texto que você gosta. Não é uma parte do Antigo Testamento e rasgo o tiro dízimo. Não é uma parte do Novo Testamento que só me dá, me dá e nunca dou. Não. É toda a minha palavra. É totalidade de Deus na vida do homem. E a outra totalidade de Deus, a Josué, é versículo 2. Levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Por quê, irmão? Porque a gente não consegue atravessar Jordão sozinho. Então, para com essa onda de desigrejado, que é outra palavra mais bonita para desviado. Para com essa onda de eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de igreja. Eu gosto do cabeça, mas eu não gosto do corpo. E deixa eu abrir os seus olhos aqui, pelo amor de Deus. Um corpo vive sem um membro, mas um membro sem o corpo apodrece. Então, você conseguirá atravessar os Jordões da vida de 2018 para 2019, valorizando a comunhão congregacional. Versículo 2. A gente vai assim, versículo por versículo. Versículo 2. Diz-se o Senhor a Josué, Tomai do povo doze homens, de cada tribo um homem. As tribos são grandes, mas o Senhor manda um homem representar cada tribo. Nem sempre a maioria faz por um. Mas no Evangelho, um tem que fazer pela maioria. Um tem que fazer por muitos. Não é a tribo pegando pedras por causa de um homem. É um homem de cada tribo para representar toda a sua tribo. Às vezes, Deus faz esse negócio. Só você na sua família tem a semente do Evangelho. Só você na sua família tem a unção de Deus. Só você na sua rua tem o ministério da intercessão. É um intercedendo, levando a carga da tribo. Três. Mandai-lhes dizendo, Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assente, dos pés dos sacerdotes, doze pedras. Levai-as convosco a outra banda. Depositai-as no alojamento, em que é a vez de passar esta noite. Por favor, me escuta. Pegai aqui do meio do Jordão, cada um de vós, doze pedras. Você é fulano, cicrano, beltrano? Doze. Cada um de vocês representando vossa tribo. Venham. Onde os sacerdotes estão parados, se agachem, se encurvem e peguem uma pedra. Os camaradas têm que entrar no rio. Quando os sacerdotes que carregavam a arca tocaram os pés nas bordas das águas, Jordão significa decente. Jordão estava na época da enchente, muito cheio, transbordando. Quando os sacerdotes colocaram os pés, as águas começaram a fazer montante na parte de cima. Pararam. Os sacerdotes que carregavam a arca estacionaram no meio do Jordão. A ordem é doze homens, um de cada tribo. Parem no meio do Jordão. Quem está me ouvindo diz amém. Parem no meio do Jordão. Pegue a pedra, coloca no ombro, atravessa, sobe o rio e deposita pedra sobre pedra lá no alojamento. Esses homens agora têm que sair de suas tribos, parar no meio do Jordão, se abaixar, levantar a pedra, colocar no ombro, atravessar, subir e depositar no alojamento. Uma, duas, três, dez, doze. Uma pedra representando cada tribo. Aí você pode estar se perguntando, pra que isso, pastor? Dobra bonitinho pra mim aí, Cláudia. Pra que isso, pastor? Deus diz pra quê? Versículo cinco. Passai diante da arca do Senhor, sacerdotes com arca parados. Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada um, obrigado, levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras, então lhes direis assim, assim e assim. Então os camaradas pegaram as pedras, cada um a colocou uma pedra no ombro, atravessou, do outro lado, depositou as pedras, depositaram as pedras, bonitinho, levantaram o memorial. Versículo oito. Fizeram como Josué havia ordenado. Versículo nove. Levantou o Josué também doze pedras no meio do rio. Para tudo. Doze pedras para colocar do outro lado. Uma em cima da outra. Memorial. Para ser visto e perguntado pelos filhos sobre o que é aquilo. Ok. Só que quando os camaradas acabam de atravessar ou pegar as pedras para colocar do outro lado, Josué fica para trás. ele sozinho se abaixa e começa a empilhar doze pedras uma em cima da outra. Só ele. Doze homens, cada um pegou uma. Josué é um, levanta doze. doze homens, cada um com uma, levantaram as pedras do outro lado, do lado de fora, para ser visto. Memorial público, memorial visível. está no Face, está no Insta, está no DVD, agora é YouTube, está no YouTube. Todo mundo sabe, todo mundo viu, é memorial, é público, tem que ser visto. Mas enquanto eles estão passando com doze pedras, doze homens, cada um com uma, para levantar a pedra ou as pedras do outro lado, memorial visível. Josué fica para trás e sozinho põe uma, sozinho, põe duas, sozinho, põe seis, sozinho, põe oito, sozinho, põe dez, sozinho, põe doze, põe doze, põe doze, sozinho, grita sozinho, 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 e aí pastor, e aí, é que é um só, levantando doze, primeiro, ele não só manda, ele faz, porque nos primeiros versículos ele disse, cada um pega uma, ok chefe, cada um vamos pegar uma, mas ele sozinho pega doze, porque quando a sua liderança diz pega uma, é porque ele tem disponibilidade para pegar doze, só que o memorial público, visível, carregado por doze, é feito pela maioria, e ele levanta doze pedras, por favor, fica comigo, ele levanta doze pedras no meio do rio, e deixa eu te perguntar, o rio ficou aberto para sempre? Diga, se fechou, fala, se fechou, se fechou, ô gente, as águas voltaram, cobriram as pedras, sim ou não? Sim, então, para que fazer isso, Josué? Memorial é para ser visto, Josué, memorial é para ser observado, Josué, memorial é para ser contemplado, Josué, se ninguém ver, você não é aplaudido, Josué, se ninguém souber, você não é reconhecido, Josué, se ninguém souber, você não vai ter história, Josué, levanta a pedra lá fora, para que levantar doze pedras, no meio do rio, se as águas vão voltar, e cobriu todas essas pedras, Josué, quem é que vai ver isso aí, Josué? Agora tu fez a pergunta certa, quem é? Para que esse memorial, Josué? É que esse memorial não é para homens, é que nem tudo que eu faço, todo mundo tem que ver, não é porque eu não posto, que eu não faço, não é porque tu não sabes, que não sou, eu não sou, e o Espírito Santo está me mandando dizer alguém, eu vi, eu conheço os teus memoriais ocultos, as pessoas veem o que postamos, as pessoas ouvem o que falamos, mas só Deus conhece as pedras levantadas, em oculto, as lágrimas que deixaram o chão úmido, quando ninguém via, e chorava baixinho para os filhos não ouvirem, a esposa não ouvia, o marido não ouvia, tem gente que até falou mal de você, mas não sabe que por trás você falou bem, as escondidas você falou bem, você tem um memorial oculto, eu estou perguntando, tu tens memorial oculto, tem jejum que ninguém sabe, tem leitura da palavra que ninguém sabe, tem gente na sua família que está vivo, porque você chorou e ele nem viu, mas você orou por ele, você orou por ela, são memoriais de Mateus 6, quando fores orar, entra no teu quarto, e fechando a porta, a hora é em secreto, e o teu pai que te vê, não é te ouve, é ver, porque não ouve e vê, porque oração para Deus é trabalho, e o teu pai que te vê no secreto, te recompensará, então aquele memorial no meio das águas, só um poderia ver, o memorial no meio do rio, porque as águas o cobriria, só um pode ver, primeiro Samuel 16,7, Deus não vê como vê o homem, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda o coração, Daniel capítulo 2, versículo 22, Deus conhece o profundo, o escondido, e as trevas, Mateus, mas com ele mora a luz, provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau, mas também contempla quem é bom, Hebreus 4,13, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, estão nuas e patentes, aos olhos daquele que devemos dar conta, então Josué estava dizendo, a maioria levanta o memorial para todo mundo ver, mas eu quero levantar o memorial, só para ele, por favor, levante a sua mão, na palavra eu entendo Deus dizer, quando eu escondo, ninguém revela, quando eu oculto, ninguém descobre, mas quando eu revelo, ninguém esconde, só Deus viu, eu leio a Bíblia no banheiro da minha casa, lá na Bahia, quando era uma lâmpada só, para iluminar toda a casa, e meu pai queria dormir, meu pai estava afastado na época, e gritava, e dizia, apaga a luz, eu dizia, eu estou lendo Bíblia, ele levantava, e vinha e apagava, e eu ia ler a Bíblia, com vela no banheiro, Deus viu, e ele sabe que não foi só eu, são memoriais ocultos, é pelos memoriais ocultos, que o bom samaritano está de pé, é pelos memoriais ocultos, que a família do pastor Moisés, dá testemunho dele, não é o que todo mundo vê na rua, é como você é visto em casa, e o segundo memorial para a gente caminhar, para encerrar, para ouvir Cláudia, e Cláudio, canção e louvor, é as doze pedras levantadas do outro lado, versículo 5, versículo 7, versículo 8, e versículo 20, são as pedras levantadas do outro lado, para que esse memorial visível, você já passou pelo memorial oculto, comigo, e quem entendeu, diz amém, e o memorial visível, para que isso seja por sinal entre vós, por favor, é para abradar, não é para sussurrar, diga, sinal, entre vós, olha o que Deus está ensinando esse povo, 10, 15 minutos, eu tomo assento, fica aqui, pelo amor de Deus, ó, ó, sinal entre vós, sabe o que é isso? Os camaradas vão levantar doze pedras, Israel vai se acampar, Gilgal, do outro lado do rio, antes de entrar em Jericó, e ali Deus vai estabelecer, já na terra, na terra da promessa, o memorial, aí o Senhor diz, essas pedras serão um sinal entre vós, um sinal aponta para alguma coisa, ou para alguém, então, as doze pedras levantadas, você pode estar se perguntando, como qualquer um perguntaria, para que essas pedras, essas pedras, uma levantada em cima da outra, é mais ou menos assim, você, você naquele dia, você naquele tempo, você naquela terra, preocupado, ó, você, meu Deus, que luta, meu Jesus, que prova, e agora, como é que eu faço? O que eu faço? E as pedras estão lá, as pedras estão lá, sinal entre vós, as pedras estão lá, e você, o que eu faço? Agora é impossível, agora é difícil, quando você visse as pedras, você não ia falar difícil, quando você visse as pedras, sua mente não ia aceitar você dizer, é impossível, quando você visse as pedras, quando você visse as pedras, sua mente não ia aceitar você dizer, é impossível, por quê? Porque as pedras levantadas eram um lembrete, o meu Deus, abriu as águas, na época da enchente, e nós atravessamos a pés enxutos, sabe esse testemunho que minha esposa contou aqui? A gente estava indo para o ciclo de oração, que ela dirige toda a quarta pela manhã, e aquela oração que ela fez lá, esse último testemunho que ela contou, ela estava indo para o ciclo de oração, e levando uma pasta verde, aí eu perguntei, para que essa pasta? Amor, antes de descer do carro e entrar no culto, ela é o resultado do meu útero, que voltou para o lugar, eu falei, mas para quê? Ela é aqui, essa semana a médica me disse, que eu estou com mioma em cima do útero, e isso dificulta, me preocupa, porque eu quero engravidar, eu falei, tá, mas o que tem a ver essa pasta? ela, é porque, esse resultado, me faz lembrar, de que se Deus fez, ele pode fazer de novo, e ela tem a carta, ela escreveu, que queria me dar notícia, dia 5 de dezembro, que queria me dar notícia, no meu aniversário, 28 de janeiro, 28 de janeiro, que queria me dar notícia, no meu aniversário, de que estava grávida, então, com esse problema no útero, ela ora com a pasta na mão, do que Deus já tinha feito, no útero dela, é o memorial, e ela escreveu a oração, que queria me dar notícia, porém, surgiu o problema, mas no dia 5 de dezembro, aniversário de casamento, ela me deu a notícia, tem um bebê aqui, aí agora, aqui no Bom Samaritano, o neném está fazendo, três mesinhos, a gente está fazendo, aniversário de casamento, e já tem três meses, nenenzinho, imagina o tamanho disso, eu vou colocar ele na natação, com o tamanho do Cláudio, ô gente, memorial, para que ela guardou a pasta, para que ela guardou o resultado, memorial, Deus fez, meu pai tem um terno meio branco, lindo, um terno meio branco, desse tamanhinho, de botão douradinho, ele guarda com ciúme, aí certo dia eu perguntei, para que isso pai, muito feio, eu usei isso mesmo, ele disse, é para você não esquecer, de como você começou pregando no meu ombro, receba, receba, aleluia, é sério, minha mãe tem muitas fotos, de eu pregando a igreja de tábuas, a luz de vela, é para não esquecer, é memorial, é memorial, ó, sinal entre vós, cada vez que eles olhassem para as pedras, a fé seria reanimada, sim ou não? sim, ó, sinal entre vós, me escuta, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam estas pedras? Deus está zelando da próxima geração, hein? Deus está zelando da próxima geração, os meninos, as crianças vão ver as pedras levantadas, e perguntar, papai, para que estas pedras? papai, por que que tem doze pedras ali? Mãinha, mamãe, por que que tem doze pedras ali, ó, uma, duas, três, é doze, para que mamãe, que tem doze pedras ali? Seus filhos vão perguntar, tá escrito, ô gente, e menino pergunta mesmo, e deixa eu lhe dizer, pai, 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 mãe, que memorial você já está estabelecendo para seus filhos? Ô gente, permita-me, quem assiste minhas mensagens sabe que eu não sou disso, mas enquanto eu prego isso, eu estou lembrando do Matheus conversando comigo, Matheus, seu filho é Matheus, né? Acertei. Matheus, trabalhando aí, Matheus falou sim, falou sim, meu pai, é homem de oração, aprendi a orar com meu pai, eu nunca esqueci isso, tem uns três anos que ela me falou, Aninha, 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 filha do obreiro Edivaldo, evangelista Edivaldo, lá de Jardim Paulista, Goiás, eu vi ela orando no quarto, falei, Aninha, que bonitinho, eu estou orando, Aninha, ela papai ora, eu tenho que orar, que memorial lindo, os filhos os perguntarão, que são estas pedras? Alguém pode dizer, calma pastor, não corrija os pais não, que você ainda vai ser pai, mas sou filho, e eu tenho memorial, Deus me cercou, Deus me cercou, minha avó dirigente, sigo de oração, minha mãe dirigente, sigo de oração, minha sogra dirigente, sigo de oração, e minha esposa dirigente, sigo de oração, é Deus dizendo, outro ouro, eu te mato, só que a minha mãe, me levava para o sigo de oração, o sigo de oração, começava a nove, ela me levava a oito, para orar de joelho até nove, e quando ela fechava o zóio, que apertava, eu tentava sair, porque não venha com essa onda, eu amo orar, mentira, orar é guerra, não vem com essa onda, que é fácil orar não, aí eu ia tentando sair, eu só senti o biriscão, volte, eu tinha que orar de oito, às nove, com ela, tia Raquel está ali, Aziza, Rodrigão, casou com minha prima, isso aí filho da mãe, tia Raquel, faz assim, fica em pé, minha tia, dirigente de oração com a minha mãe, tia Raquel, eu não orava, menor porque pequena ainda sou, não era tia Raquel, no ciclo de oração, pode sentar tia Raquel, é, ó, gente, gente, minha mãe ali orando, chorando, aí tinha vezes que eu perguntava, por que a senhora está chorando, eu tenho aqui na memória, os olhos em lágrima, o rosto vermelho, e ela chorando, e eu perguntava, por que que a senhora ora e chora, ela dizia, para ser cheia do Espírito Santo, é o memorial que eu tenho, é o memorial que eu tenho, seus filhos têm que te ver orar, é memorial público, tem que te ver ler Bíblia, o neto olhou para o vô, e disse, vô, que memorial você tem estabelecido, para seus filhos, que memorial nós temos estabelecido, para a próxima geração, gente, gente, filhos, ministério não é aeroporto, não é avião, ministério é sentir o estômago, clamando por comida, e você dizendo não, se eu sirvo como memorial, para alguém eu digo, mate a carne, estude a palavra, antes de postar a agenda aberta, fecha a agenda e abre a Bíblia, vai ter história, vai servir sua liderança, vai orar com a cara do pó, isso é ministério, vossos filhos os perguntarão, o que significam essas pedras? Não, vou abrir a Bíblia, não acabei, qual é a resposta? Qual é a resposta? Seria melhor essa resposta aqui, filhão, papai, essas pedras aí, papai parou no rio, pegou a pedra, meteu nos peitos, subiu a ribanceira, e botou aqui, papai, papai é o cara, foi papai que pegou a pedra, o menino ia dizer, meu herói, papai é top, não, Deus não deixou, está preparado para dar glória? quando vossos filhos, quando vossos filhos vos perguntarem, o que significam essas pedras? vocês não vão falar de vocês, vocês não vão falar da vossa força, vós direis assim, o Jordão se abriu diante da arca do Senhor, aleluia, os meninos iam crescer, com uma mensagem na mente, Deus, faz, o impossível, o impossível, o impossível, deixa o memorial para os meninos, deixa Deus usar os meninos, vai, pode criticar no Youtube, pode criticar no Facebook, é para isso que tu presta mesmo, deixa Deus ouvir as crianças, quando o agar chorava no deserto, o anjo do Senhor bradou e disse, H, Deus ouviu a voz do menino, o menino aprendeu a orar com quem? Com o pai, primeiro Samuel 1, Ana ora no templo, primeiro Samuel 3, Samuel cresce no templo, primeiro Samuel 1, Deus ouve Ana, primeiro Samuel 3, o filho de Ana, ouve Deus, menino, 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 memorial, Rod estava no círculo de oração, com a igreja inteira, a igreja orando, Senhor liberta pastor Pedro, Senhor liberta pastor Pedro, e a menina Rod estava lá, liberta pastor Pedro, liberta pastor Pedro, aí pastor Pedro bateu na porta da casa, quem foi lá escutar? aí a menina Rod, a Rod foi lá escutar, quem é? aí Pedro diz, é o pastor Pedro, ela ficou alegre, ela ficou empolgada, e ela não abriu a porta, vai que tem um soldado com a espada no pescoço de Pedro, abre, abre que nós vamos matar todo mundo agora, Rod orava e vigiava, Rod foi lá nos adultos e disse, pastor Pedro, dá na porta, aí você era assim, tu tá doida? ela falou, não, pastor Pedro, tu tá fora de si, a gente acabou de orar pra Deus libertar Pedro da prisão, e tu diz que eu tô fora de mim? é Pedro, tá na porta irmã, é Pedro, não menino, não é, é Pedro, eu tô dizendo que é Pedro, porque é Pedro, como é que ela reconhece a voz de Pedro? é que ela prestava atenção na palavra, não ficava no Instagram, postando foto, fazendo biquinho na hora da palavra, ela prestava atenção na palavra, por isso que ela reconhece a voz do pastor, irmão, aí foram lá, abrir a porta, quando abriram a porta, quem tava lá na porta? é, minha filha, tu tem razão, aí eu te pergunto, com que memorial Rod cresceu? Deus livra o seu povo quando a igreja ora, amém? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto